Notícia urgente de última hora! O diretor Carlos Belmonte do São Paulo pode ser demitido do seu cargo e surpreende torcedores. Fala comigo meu parceiro Tricolor, tudo numa boa com você meu chegado. Cara, já vai se preparando aí porque lá vem notícia exclusiva do São Paulo para você. Quero te dizer que todos os inscritos aqui do canal recebem de forma exclusiva todas as notícias do Tricolor do Morumbi, e se você ainda não está inscrito aqui é porque você não é Tricolor de coração. Caso você ame muito São Paulo e queira estar por dentro de tudo do São Paulo, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e deixe um gostei no vídeo. O diretor do São Paulo Carlos Belmonte pode ser punido por denúncia de xenofobia contra o treinador português Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. O diretor do Tricolor pode ser afastado do seu cargo devido à denúncia feita. Carlos Belmonte foi pego de surpreso com essa notícia e pode estar deixando o cargo de diretor do Tricolor após alguns anos na função. A torcida, por outro lado, não ficou nem um pouco triste com a notícia e muitos comemoraram a saída de Carlos Belmonte, pois ele é acusado de diversas coisas dentro dos bastidores do Tricolor e muitos consideram o diretor como incompetente, e que não trabalha da maneira que deveria trabalhar. Caso se conclua o caso e Carlos Belmonte seja punido pela Federação Paulista, o presidente Júlio Casares deve buscar um novo diretor executivo para o São Paulo. Dentro dos bastidores do Tricolor, acredita-se que a saída de Carlos Belmonte seria uma grande vitória para o São Paulo que, caso trouxesse algum diretor competente, iria ter um grande salto positivo para avançar no crescimento do clube. Carlos Belmonte é o braço direito de Júlio Casares, e o presidente do São Paulo não quer perder seu amigo de confiança do cargo que ele exerce dentro do São Paulo. O motivo pelo qual o diretor Carlos Belmonte pode ser afastado é devido aos comentários e ofensas que ele dirigiu ao técnico Abel Ferreira do Palmeiras, após o fim do clássico choque reino morumbis, onde o São Paulo foi duramente prejudicado pela péssima arbitragem, que caiu nas falácias de Abel Ferreira e sempre atendia o desejo do treinador português. Carlos Belmonte no fim do jogo foi até o corredor da zona mista e começou a xingar e ofender o português, falando que era um cara péssimo, dizendo que ele era um português sujo. O Palmeiras observou o acontecido e foi logo à justiça para denunciar o ocorrido e pode prejudicar o São Paulo de alguma forma. A justiça da Federação Paulista de Futebol está prejudicando muito o São Paulo e querem punir até o Arboleda por uma falta contra o Bragantino e estão acusando ele de uma entrada maldosa, e querem expulsar ele por mais cinco jogos. O São Paulo está criando forças para ir na justiça e bater de frente para retirar essas queixas que são inadmisíveis que só irão prejudicar ao clube. Além de Carlos Belmonte podendo perder seu cargo, e Arboleda podendo perder o restante do campeonato, o atacante Wellington Rato e o lateral-direito Rafinha também devem ser julgados por fazerem xingamentos contra a arbitragem. Ambos foram filmados xingando a comissão de arbitragem e falando do roubo que fizeram para cima do Tricolor, prejudicando o São Paulo diretamente no resultado da partida. Segundo o blog do São Paulo, o elenco do São Paulo ficou extremamente irritado com o que aconteceu no Morumbis e não admitem o roubo que foi e que querem prejudicar o São Paulo a todos custos. E pelo motivo de Abel Ferreira querer ter mandado no jogo e pelo jogo sujo dos jogadores do Palmeiras, o elenco do São Paulo selou um pacto entre eles. E agora devem tratar todos os jogos contra o Palmeiras como uma final, pois não admitem o que aconteceu, e querer enfrentar o Palmeiras de novo no Paulistão, principalmente em uma possível final. O elenco que antes era fechado e unido, agora está mais unido ainda e mais motivado a conquistar o Paulistão. Agora iremos aguardar os próximos clássicos para ver como o time vai se sair e iremos aguardar as julgações no Tribunal do Futebol para ver o futuro de Carlos Belmonte dos jogadores do São Paulo. Comenta aqui abaixo nos comentários se você acha que seria uma boa Carlos Belmonte ser afastado do São Paulo.